Filipe, gravações de Timon, Gasparzinho, CD Manda essa música pra aquele seu amigo do Blay de Rico Mais uma do Ítalo Ripardo Canecaulantes Aponta pro seu amigo do Blay, aponta aí ó Lá em casa não tem nada Não sei como é que eu vivo Minha vida é uma mentira Eu sou o Blay de Rico Lá em casa não tem nada Não sei como é que eu vivo Minha vida é uma mentira Eu sou o Blay de Rico Eu sou o Blay de Rico E eu sou o Blay de Rico Eita, zorra! Eita, Lohri Pardo Dete, oito, meia! Eu sou o Blay de Rico Eu sou o Blay de Rico FF Araújo Olha no jet e ela senta Senta, senta O Rio Fartureira Grão de Ouro Álvaro Viana Senta, senta, senta Olha no jet e ela senta Senta, senta Olha no jet e ela senta Senta, senta Pedro Jorginho O Moral de Teresina Té, vinho! Ítalo de Pardo Rei do Tênis Como é que é? Aponta pro seu amigo do Blay de Rico Ele que só vive mentindo Lá em casa não tem nada Não sei como é que eu vivo Minha vida é uma mentira Eu sou o Blay de Rico Eu sou o Blay de Rico E eu sou o Blay de Rico E eu sou o Blay de Rico Danilo Cedês Moral Eu sou o Blay de Rico Leozinho Cedês Iago Cedês No jet Olha no jet e ela senta Senta, senta No jet e ela senta Senta Cane com o Ox Varendão e Sinabá Pinsas, ponte Senta, senta No jet e ela senta Senta, senta No jet e ela senta Toma swing! J.C.L. Alô Jr. Herrera de Codó Danadinho Cedês de Caxias R.W. Joias Alô Roger Daniel e Estilo Céu